Música Neste momento o ex-presidente da Santa Casa, o doutor Antônio Prezo, está acedendo ali em entrevista para os colegas da imprensa porque nesse momento acabou a oitiva dele na CPI dos Filantrópicos aqui na Câmara Municipal. Nós sabemos que todo esse fato aconteceu com o programa do Pop da TV Cidade Verde, já em 2017, quando nós recebemos as denúncias, principalmente de parentes ligados ao presidente, ocupando cargos com altos salários. E através disso, terminou aqui, com o presidente sendo ouvido na CPI na tarde desta quarta-feira aqui em Cuiabá. Aqui na tesouraria, a Mariana Presa, que é filha do Luiz Otávio, que é primo do senhor, que o Luiz Otávio também trabalha aqui. E nós temos também no setor de doação a esposa do senhor e a Sheila, que é a irmã, e também a Carla. Sobre a situação de vir parar aqui na Câmara Municipal, toda aquela questão que nós começamos lá em 2017 com a denúncia. O que o senhor entendeu de tudo aquilo, doutor? Eu estou trazendo aqui para você o seguinte, tudo aquilo é mentira e vou provar. De que forma que é mentira? É mentira, porque é mentira, aquelas coisas que foram colar foram deturpadas e eu vou demonstrar aqui o que é a verdade. Doutor, nesse ano, já agora em janeiro, o senhor realizou uma reunião no dia 27 de janeiro na Santa Casa. Por coincidência, era num domingo. Essa reunião se deu a portas fechadas com a atual diretoria lá. O senhor determinou que naquela reunião pudesse ser aprovado o balancete 2018 do senhor. Isso foi feito? O senhor está redondamente enganado. É uma assembleia ordinária da sociedade. No último domingo de cada mês, todo ano tem isso. Isso foi aberta. É porque o estranho, doutor, é que assim, dois dias depois, o senhor pediu a demissão do cargo, né? Eu pedi a demissão e, na hora que terminar a assembleia, eu falo para você por que eu pedi a demissão. Eu já sabia que estava em entrevista agora aqui. Em um certo momento, o presidente da CPI, o vereador Renival do Nascimento, questionou o ex-presidente, doutor Presa, o porquê não utilizou recursos oriundos de emendas parlamentares para quitar a compra do equipamento de ressonância magnética. A Santa Casa recebeu mais de milhões de reais de emendas parlamentares. Nesse intervalo, quer dizer, a Santa Casa recebeu só de emendas, nós estamos dizendo aqui, necessitando só operar a sua frente, quase 25 milhões. E não, e não. Mas, vereador, é um fato. Não, não, cara. Emendas, eu não posso tirar a compra do equipamento. Observei que no site da Santa Casa de Cuiabá, existem várias compras de equipamentos utilizados com emendas parlamentares, dentre eles, respiradores de UTI, carro de anestesia, emendas do deputado federal Valtenir Pereira, emendas do deputado federal Vitório Gale e também emendas de deputados estaduais no ano de 2015. Essa compra, doutor, foi feita exatamente nesse dia e o valor compactuado de entrada aqui foi um valor de um milhão de reais na assinatura do contrato e mais parcelas iguais no valor de R$ 516 mil em três vezes. O senhor pagou, então, um milhão e não R$ 200 mil? Não, não pagamos um milhão. E essa empresa que nós estamos comprando isso aqui, nós dizemos para ele que era através de emendas parlamentares. Quando saísse a emenda, nós íamos pagar. Como a emenda não saiu incompleto, nós não pagamos completo ainda. Bom, eu estou com o vereador Chico 2000, que no final, ele é o relator da CPI, e ele determinou a intervenção. O senhor vai solicitar isso para o prefeito Emanuel. De que forma isso agora consegue resolver o problema da Santa Casa, vereador? Nós vamos estar encaminhando esse instrumento indicatório para o executivo. O executivo, naturalmente, vai sentar com a Procuradoria-Geral do município. Possivelmente, o Ministério Público faça parte dessa discussão. E a partir daí, vamos estar buscando o caminho jurídico. Essa oitiva que o senhor participou... Não, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou lá que o senhor fez o pagamento de 2 milhões. Nós compramos, pagamos 2 milhões, pagamos 2 milhões, e está faltando ainda 500 mil para quitar o pagamento. O senhor fez o pagamento lá da compra do equipamento? Sim, foi feito. O senhor poderia só ouvir aqui esse áudio aqui, que eu fiz o contato por telefone com o dono da empresa. Eu tenho lá, recibo, tudo pago. 2 milhões. Escuta isso aqui. Não, eu dou... A Santa Casa não refletiu o pagamento para o senhor, ponto. Foi isso? Ponto. Não recebeu. Não recebi. O senhor não recebeu nenhum centavo? Eu não recebi nenhum centavo. Esse equipamento não foi entregue porque não foi quitado. A Santa Casa foi notificada várias vezes, não respondeu as notificações. O contrato foi reincindido e está sendo discutido já judicialmente. Assinou o contrato e não pagou. Por isso o contrato foi reincindido. Eu falei com o Deberto e ele me falou que o senhor não fez nenhum pagamento para ele. Não, tem sim, foi sim. Tem recibo. Por que ele mentiu então, doutor? Não sei, pergunta para ele. Não vai perguntar para ele. Eu perguntei. Então, pergunta para ele. Ele recebeu. Ele recebeu. Ele recebeu quantos milhões? Dois milhões? Não, ele recebeu dois milhões. Por que ele falou que não recebeu nenhum centavo? Não sei, pergunta para ele. Perguntei. Então, eu não sei dizer para você. Ele pagou, nós pagamos dois milhões. Temos recibo, nota, tudo, tranquilo, sossegado. O senhor não acha estranho da parte dele falar isso? Ah, meu amigo, deixa eu perguntar para ele, deixa eu perguntar para mim. Isso eu não posso responder. Ok, doutor, muito obrigado. Eu estou com o vereador Renivaldo Nascimento, que é o presidente dessa CPI, principalmente que ouviu hoje o ex-presidente da Santa Casa, o doutor Preza. Qual o entendimento que o senhor tem, vereador, após ter ouvido o doutor Preza? Primeiro, que a Prefeitura Municipal do Cuiabá não é responsável pela situação que está a Santa Casa. Que ao longo de anos, a diretoria da Santa Casa, ou as diretorias da Santa Casa, não tomaram providências para estancar, para tomar providências de gestão, para estancar passivo ou melhorativo. E que também há várias situações onde, infelizmente, eu posso citar aqui no caso, da compra de um aparelho, que o ex-presidente afirmou que já pagou R$ 2,5 milhões, num aparelho que custa R$ 2,5 milhões, e que a Santa Casa, até hoje, não está disposta a esse aparelho. Vereador, sobre a questão dele ter falado ali, que ele fez o pagamento de pouco mais de R$ 2 milhões para a empresa que vendeu equipamentos em ressonância, o senhor até apresentou a ele a nota fiscal daquele equipamento, dando mérito também aqui, vereador, para o programa do POP, TV Cidade Verde, que nós tornamos a público essa denúncia até que recebemos, e hoje a gente agradece, a sociedade agradece, que está tornando uma CPI, que a casa está investigando todo esse fato. Eu fiz um contato com o proprietário dessa empresa, que é a Organic Gestão e Curso, quem efetuou a compra para a Santa Casa, e o proprietário tem o nome de Deberto Pacheco. Eu fiz o contato por telefone e ele me narrou algo totalmente diferente do que o doutor Preza falou agora para o senhor na CPI. Eu tenho a gravação, o senhor gostaria de ouvir? Por favor, eu desconheço. Olha só, eu gostaria que o senhor ouvisse então, vereador. Diz que um bem, após a quitação, ele será entregue. Não foi quitado, a Santa Casa foi notificada várias vezes, não respondeu as notificações, o contrato foi rescindido e está sendo discutido já judicialmente. Esse valor do contrato que foi pago R$ 1 milhão já na assinatura dele, o senhor não recebeu esse R$ 1 milhão porque no contrato está falando isso? Pois é, eu não recebi. Olha só, assinou o contrato e não pagou, por isso que o contrato foi rescindido. Tá bom? Só para ter essa carta para você. Interessante, né? Porque o contrato só é assinado depois que caiu na conta do senhor. Nesse caso aqui, vereador, no contrato o senhor teve conhecimento que foi pactuada ali uma entrada de R$ 1 milhão e sua vista e depois três parcelas de pouco mais ali de R$ 566 mil. É estranho, né? O dono da empresa falar agora que não recebeu nenhum valor e o doutor Preza falar agora pouco para o senhor que pagou R$ 2 milhões. A dúvida agora, aonde está os R$ 2 milhões e não o equipamento agora? Bom, eu ouvi textualmente lá pelo declarante que foi pago um total de R$ 2 milhões e R$ 2 milhões. Nós temos a cópia da nota fiscal que transfere a propriedade. Na nota fiscal há uma saída do produto lá do remetente na mesma data, mas foi nos dito pelo doutor Preza que só iria receber, ter após esse objeto, essa máquina, após o pagamento total, ele pagou R$ 2,50, a Santa Casa no caso, pagou R$ 2 milhões e R$ 2,50 não é objeto da CPI, mas situação essa tem que ser esclarecida. R$ 2,50, a Santa Casa no caso, pagou 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 R$ 2,50, a Santa Casa no caso